Meu nome é Sierra, eu participo como diretor no grupo Renovare. A primeira vez que tive um contato com a Deli Carnegie foi em 1973, um curso de liderança. E lá, exatamente, eu aprendi como renovar e engajar os profissionais, tanto líderes quanto gestores, no mundo tanto corporativo como de empresas familiares. O que nós temos conseguido com a execução em excelência são os resultados excepcionais. De que nível? Por exemplo, fazer o faturamento em pouco tempo, que ele vire lucro. Ou seja, tem um caso específico, em menos de quatro anos fez com que o lucro fosse o faturamento de quatro anos atrás. Um ponto que eu tenho observado, que tem ajudado bastante, com grande aprendizado com a Deli Carnegie, é fazer uma coisa por vez. É o que a gente chama de foco em prestar atenção naquilo que você está fazendo. E efetivamente você fazer uma coisa por vez. Isso gera bastante eficácia e a eficiência é a forma de você fazer bem feito. É isso que nós temos feito. Então a minha mensagem é, faça já. Devicando.